Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse Tudo sei que passa, mais uma bomba, mais um beck Na mente da gata, último romântico Pode uma serenata, é tolas de rosas na banheira Ela já sabe que essa é de carreira só Mas ignora o protocolo, gata relaxa Vou te encaixar no meu colo, é que a fumaça Te deixa mais leve, calma baby, dá um trago Que não sou bruto do baça, sem amor Tô tipo um cão de raça, pode falar Gostar de gêmea é meu nome, porque eu for isso e te fazer gozar Suas amigas, diz que me odeia, me importa Estorce de fogo, prato, gato, calco, adrenalina e emoção Não derruba meu agudo Adoro uma diversão, cê tem que se amar em mim Mas por hoje cê é minha mulher Só não explana pra mim, se não é mais uma no meu pé Gosta, tô maloca, tatuado, com a cara de mau Faz pico na selfie, tira foto com meu parafalo Vou fazer fumaça Sem neurose, sem estresse, tudo sei o que passa Mais uma bomba, mais um beck, a mentira gata Último romântico, parte de uma serenata Pétalas de rosas na boi E ela não me deixa em paz, toda malhada lá vem por cima Sou o cara que te satisfaz, uma vizinha de do que nem continuar Deixo você em trans, enquanto eu naioi transa Relaxa minha menina Esquece um pouco do passado Vivo o presente e viva a la vida Entra na nave, já lacra os vidros Sete segura quando tá comigo Cara na cara, pele na pele Suando com o ar condicionado frio Tive um déjà vu Dessa cena antes Meu nome fez na tattoo Me conhece de antes Me chamam pra F1 Me sentir importante com a gata do olho azul E da bunda gigante Vou fazer fumaça Sem neurose, sem estresse, tudo sei o que passa Mais uma bomba, mais um beck Vou fazer fumaça Sem neurose, sem estresse, tudo sei o que passa Mais uma bomba, mais um beck, a mentira gata Você vai fazer fumaça Você vai fazer fumaça Obrigado.